Se aquela ambientação espacial de naves e robôs faz Star Wars ser uma ópera espacial, por outro lado, é a força que transforma a saga numa grande história de fantasia onde os vilões podem disparar raios e antigos mestres podem se tornar espíritos de luz. Os raios são bem mais legais, né? Vamos falar a verdade aqui. Esse campo de energia da força é dividido em dois lados com naturezas diferentes. Existe o lado da luz, que é alinhado com sentimentos altruístas e pacíficos, e no extremo oposto, existe o lado sombrio, que se manifesta em emoções negativas, como o medo e o ódio. Os sensitivos que manipulam os dois lados da força até chegam a ter alguns poderes em comum, como as habilidades telecinéticas de puxar e empurrar. Mas a natureza desses dois lados, os lados das sombras e da luz são tão diferentes que alguns poderes da força acabam sendo exclusivos, ou do lado da luz ou das trevas da força. E por isso, aqui no vídeo de hoje, a gente vai listar as habilidades do lado da luz da força, que são usadas pelo Jedi para lutar pela justiça na galáxia. O clássico Jedi Mind Trick foi usado pelo Ben Kenobi lá no primeiro filme de Star Wars, o episódio 4 de 1977, e por isso ele é um dos poderes mais tradicionais de Star Wars. Com essa habilidade, os Jedi usam a força para influenciar a mente de outros seres, fazendo esses alvos obedecerem o que é sugerido para eles. Só que uma característica do Mind Trick é que ele não afeta todo mundo, porque, como o próprio Obi-Wan explica, ele só afeta quem tem a mente fraca. Mas tá, o que que isso quer dizer especificamente ali na prática, né? O que que mente fraca quer dizer? O que faz uma mente ser forte é a intensidade das motivações e das intenções de alguém. Por exemplo, os Toydarianos são conhecidos por terem motivações muito fortes e também por serem naturalmente resistentes a manipulações da força. Eu sou um Toydarian. O Mind Trick vai funcionar para mim. Só dinheiro! E de maneira oposta a essa definição de mente forte, quanto mais superficial e desmotivada é a intenção de uma pessoa, mais fraca é a mente desse alguém frente a um Jedi Mind Trick. Por isso que a Ahsoka Tano consegue usar o Mind Trick logo na primeira vez que ela tenta usar, porque ela estava usando num guardinha sem muita motivação. Eu acho que o Mind Trick é um poder muito significativo para a filosofia Jedi, porque com ele, os Jedi podem resolver conflitos de uma forma pacífica, sem precisar apelar para métodos mais violentos. Por sinal, quem fala sobre esse uso pacífico do truque mental é o próprio Luke Skywalker, nesse livro aqui que se chama Os Segredos do Jedi, que é um livro de memórias do Luke, onde ele escreve sobre a força, o Jedi, a história da galáxia e até a vida dele mesmo. Esse livro tem várias referências sobre o tema desse vídeo aqui, que são os poderes da força, porque ele tem uma parte inteira sobre os poderes do Jedi e até dos Sith do lado sombrio. E por isso estou indicando ele aqui para quem quiser conhecer mais sobre a história do Jedi, as habilidades e a filosofia deles. Ele é todo ilustrado, com várias artes incríveis, e uma coisa legal é que ele também tem vários documentos anexos, como cartas escritas por vários personagens e até esquemas de construção de sabres de luz. Então eu acho o livro bem legal, porque ele te mostra o ponto de vista dos personagens de Star Wars sobre o próprio universo deles. Detalhe que o livro é inglês, mas ele tem uma linguagem super simples e acessível, é bem tranquilo de ler. Então caso você queira conhecer o The Secrets of the Jedi, vou colocar o link para ele aqui na descrição. É um livro que eu estou curtindo bastante. Agora a gente chegou em outro assunto que eu também curto bastante, que são os sabres de luz e os cristais kyber, que tem toda uma mística ali em volta deles. Então, os cristais usados aqui dentro dos sabres de luz são diferentes de outros minérios comuns, porque eles são naturalmente sintonizados com a força e por isso eles carregam vida dentro deles e podem até reagir a emoções. Os usuários do lado sombrio corrompem a conexão desses cristais com a força, num procedimento chamado sangramento, que consiste em transmitir raiva e ódio para os cristais, para que eles emitam aquela cor vermelha característica dos usuários das sombras. O vermelho é uma prova da raiva. Além de ser muito estiloso e também combinar super bem com o preto, né? Só que por outro lado, os Jedi podem fazer o processo inverso a esse sangramento, usando a luz da força para libertar os cristais dessa corrupção e mudar a cor deles. No livro Ahsoka, é mostrado que Ahsoka Tano encontrou os cristais corrompidos de um inquisidor, e através da meditação ela restaurou a natureza dos cristais. O olho da mente dela ordenou os componentes pré-montados e os que ela tinha acabado de recuperar, encaixando cada um em seu lugar. Quando Ahsoka abriu suas mãos, ela não estava surpresa ao ver que os dois sabres de luz, rústicos e inacabados, estavam esperando. Quando ela os ligou, eles reluziram no mais brilhante branco. Então depois que Ahsoka libertou os cristais da corrupção, eles perderam aquela cor de sangue e se tornaram totalmente brancos. Eu tenho até um bonequinho da Ahsoka com esses sabres brancos, que é bem maneiro. Vou mostrá-lo no Instagram depois, se você quiser ver, me segue lá, o link tá aí na descrição que eu mostro com mais detalhes. Tem outros bonecos lá também. E antes de passar para a próxima habilidade, se você estiver gostando do vídeo e puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito. E te convido a se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito, beleza? Eu gosto muito dessa habilidade dos Espíritos da Força porque ela reflete muito bem os conceitos do que é ser um Jedi, então pra entender melhor essa habilidade, vamos rever alguns conceitos aqui. Pra entender melhor o que são os Espíritos da Força, é importante explicar que a Força é composta por dois aspectos. O primeiro é a Força Viva, que faz parte dos próprios seres vivos, e esse aspecto alimenta a Força Cósmica, que conecta toda a galáxia e tem uma vontade própria. Os Espíritos da Força são entidades que personificam o fluxo de energia entre esses dois aspectos da Força, a Força Viva e a Força Cósmica. E através dessa conexão, esses seres conseguem preservar a consciência deles depois da morte, assumindo uma forma espiritual e imortal. Como essa técnica dos Espíritos envolvia o desprendimento da matéria, ela só podia ser usada por sensitivos que seguiam uma natureza altruísta, que pregava esse desprendimento, no caso, o lado da Luz da Força. E dessa forma, os Jedi puderam ser treinados nesse caminho de imortalidade espiritual, como a gente viu lá no treinamento do Yoda durante as Guerras Clônicas. E tem um detalhe muito interessante sobre essa habilidade de espírito aí que causa um pouco de confusão no entendimento do cânone pra algumas pessoas, que é o seguinte. Os Sith e os usuários do lado sombrio, no cânone atual, não usaram essa habilidade de forma de espírito da Força, porque a ganância do lado das trevas impede eles de se entregarem totalmente pra Força depois da morte. O Darth Bane, que era um antigo Sith, até aparece como um fantasma que consegue se manifestar depois da morte, lá em The Clone Wars. Só que na verdade, essa manifestação aí dele é falsa, simples assim. Porque ela foi manipulada pelos espíritos da luz como parte do treinamento do Yoda, como eles mesmos explicam. Ou seja, aquele Darth Bane é justamente um exemplo do que o lado sombrio não consegue fazer. Só o lado da luz. E pra terminar, um outro ponto que eu acho muito interessante sobre os espíritos dos Jedi é a forma como eles conseguem interagir com o mundo físico. O Yoda conseguiu interagir com a natureza a ponto de provocar a queda de um raio lá nos últimos Jedi, o que pode ser explicado pela conexão intensa dos espíritos com a Força Cósmica, o que engloba toda a natureza. Na parte anterior do vídeo, a gente viu como os Jedi conseguem preservar a consciência deles depois da morte. Só que o interessante é que os Jedi também podem se manifestar de outra forma depois da morte, manifestando a vontade deles através da Força Cósmica. Em Rebels, o Jedi Caleb Dune, ou Kanan Jarrus, se sacrificou pra proteger os outros rebeldes, usando a Força pra controlar o impacto de uma explosão. E depois da morte do Kanan, o aprendiz dele, o Ezra, começou a ser guiado por um Loth Wolf gigantesco, chamado Doom. O fato desse lobo ter o mesmo nome e a marca do Kanan não é coincidência, porque o Doom se tornou a continuação da vontade do Caleb Dune depois da morte dele. Acontece que a vontade do Kanan de proteger as pessoas que ele amava era tão grande que mesmo depois da morte, a vontade dele de guiar o Ezra ainda existia. E dessa forma, essa vontade foi transmitida pela Força Cósmica pro lobo. Então, eu sei que aqui a gente tá falando sobre os Poderes da Luz, mas pra essa habilidade de agora, é interessante a gente rever um poder do lado sombrio, que são os Raios da Força. Os Raios são uma técnica das Trevas usada através da raiva e da agressividade, que são os sentimentos alinhados com as sombras da Força. E como os Jedi enfrentam esses poderes das Trevas sem usar a agressividade, eles contra-atacam esses raios de uma forma defensiva, usando o lado da Luz da Força pra absorver e redirecionar a energia das rajadas. Alguns usuários do lado sombrio até conseguem rebater essas rajadas, como o Dukan fez contra a própria deflexão do Yoda. Mas essa técnica aí é diferente da deflexão, porque ela não tem a capacidade de absorver e neutralizar os raios como o Yoda faz. O Conde só rebate os raios pra longe, de um jeito parecido com o Vader, quando ele rebate disparos de blaster. O que é bem maneiro, mas é diferente do que os Jedi fazem. A gente pode até rever as vezes em que os usuários do lado sombrio são atacados pelos raios. E a gente pode ver como eles não conseguem absorver as rajadas, e só ficam lá fritando sem conseguir reagir muito. A Psicometria é uma habilidade muito interessante, porque ela permite que sensitivos da força visualizem informações sobre eventos relacionados a algum objeto através do toque. Com essa habilidade, os sensitivos têm visões de acontecimentos e até sentem as emoções de pessoas relacionadas ao material tocado. Inclusive, é essa percepção emotiva que faz a Psicometria ser bem perigosa, porque ela também pode transmitir as sensações negativas do lado sombrio da força. Por exemplo, quem sentiu essa conexão com as trevas através da Psicometria foi o Cal Kestis, lá do jogo Jedi Fallen Order. Quando ele pegou o sabre de uma inquisidora e teve uma crise, por sentir repentinamente todo o histórico de violência, raiva e medo que aquele sabre carregava. Um outro detalhe sobre a Psicometria é que ela não é uma habilidade que pode ser ensinada através de lições ou treinamentos, porque ela é um dom que só alguns sensitivos têm naturalmente. É como se fosse um poder dos X-Men, só que em Star Wars. O Kinlan Voss, por exemplo, é um Jedi que nasceu com essa habilidade e por isso ele se tornou um excelente rastreador com o uso dela durante as Guerras Clônicas. Os sensitivos podem usar a força para criar conexões mentais com animais, transmitindo aquela serenidade do lado da luz e domesticando esses seres no processo. Em Star Wars Rebels, por exemplo, o Ezra tentou usar a força para se conectar com um grupo inteiro de Firnox, que são animais naturalmente agressivos e bem difíceis de serem controlados. No início, o Ezra estava com muito medo e não conseguia se abrir totalmente para a força. Mas depois que ele criou a confiança para vencer os conflitos dele, o Ezra se sintonizou com a força e conseguiu controlar todos os animais. E além disso, o Ezra também conseguiu fazer esses Firnox atacarem troopers inimigos, guiando os instintos dos animais através da força. Só que um detalhe muito importante sobre esse poder é que quem se abre para esse tipo de conexão com a força, com outros seres, pode acabar ficando exposto aos sentimentos negativos do lado sombrio. Por isso que quando o Ezra sentiu raiva e medo, que são ligados ao lado sombrio, ele acabou controlando um Firnox gigante de uma forma bem mais agressiva, despertando a raiva do animal. E quem também enfrentou vários conflitos internos quando tentou controlar animais através da força foi o próprio escolhido, o Anakin Skywalker, nessa HQ aqui que se chama Obi-Wan e Anakin. Durante o treinamento Jedi dele, o Anakin não conseguia encontrar uma forma de acalmar uma fera enjaulada. Ele dizia que só sentia a raiva do animal, a vontade dele de sair, quebrar e matar. E o interessante é que essa dificuldade do Anakin era o reflexo dos próprios conflitos internos dele. Porque, como a gente viu em Star Wars, a maior fraqueza do Anakin era perder o controle da raiva que ele mesmo sentia dentro de si. A técnica de projeção da força foi nomeada nos antigos livros Jedi como Simil Futurus, e com ela um Jedi pode projetar uma ilusão de si mesmo a longas distâncias. Uma característica interessante dessa habilidade é que o usuário dela pode alterar os detalhes visuais da sua própria projeção. Por exemplo, Luke Skywalker escolheu se projetar com um visual mais novo e carregando um sabre que ele nem tinha mais, pra que a projeção tivesse a imagem do Luke que o Ben Solo conheceu no passado. Mas um dos pontos mais importantes dessa técnica é o fato de ela precisar de muita concentração pra ser usada. Porque o usuário desse poder tem que emanar a sua própria força viva na força cósmica, pra que a ilusão possa ser projetada em todas as longas distâncias conectadas pela força. É como se o usuário criasse a ilusão na sua força viva e usasse a força cósmica pra espalhar ela a longas distâncias. E foi por causa desse alcance interplanetário da força cósmica que a técnica de ilusão consumiu tanto a energia do Luke. Porque ele teve que expandir a energia individual dele através de toda a galáxia, com um poder que avançou por planetas, estrelas e por tudo que havia entre eles. Essa habilidade é uma meio esquisitinha, mas eu acho ela super interessante justamente por ela ser tão diferentona assim. O Moricrow é uma antiga técnica Jedi que consiste em usar a força pra diminuir as funções vitais de um oponente, podendo chegar até a matar. Por causa dos riscos do Moricrow, só alguns membros da Ordem Jedi são realmente autorizados a usar essa técnica. E a Yarrow, aquela mestra da espécie do Yoda, é uma das poucas Jedi que tem essa permissão. Agora, pra encerrar a nossa lista, vamos falar de uma técnica que foi uma das mais debatidas recentemente aí no cânone de Star Wars, que é a cura da força. Com esse poder de cura, um sensitivo pode transferir parte da sua própria energia vital pra um outro ser vivo. Pra curar ferimentos ou até envenenamentos, como o pequeno Baby Yoda fez com Griff Carga. E a cura também tinha uma outra forma de uso um pouco diferente, que podia restaurar os cristais kyber através da força. Lembra que a gente comentou que os cristais realmente tem vida dentro deles? Então, por isso que eles podem ser curados como seres vivos. Foi dessa forma que a Rey conseguiu restaurar o cristal do sabre do Anakin depois dele se partir em dois. Um outro caso especial do uso da cura aconteceu com a Rey e o Ben Solo, porque eles compartilham a conexão da Diade da Força. Através da Diade, a cura pode ser usada de uma forma ainda mais intensa que o normal, com o Ben Solo transferindo toda a energia vital dele pra reverter a morte da Rey e trazê-la de volta à vida. E um outro momento de Star Wars, onde a força demonstrou ter propriedades curativas, aconteceu lá em Mortis, que era um lugar da galáxia que tinha estranhas propriedades da força, como se fosse um plano dimensional alternativo. Nesse planeta, três entidades personificavam as propriedades da força. As sombras na forma do filho, a luz na filha e o equilíbrio no pai. Acontece que o filho usou as sombras da força pra corromper a Ahsoka, de um jeito que tava matando ela por dentro. Só que pra impedir o efeito dessa corrupção, a filha decidiu sacrificar a essência luminosa dela pra neutralizar o efeito das sombras na Ahsoka. E pra fazer essa transferência, o Anakin Skywalker usou o próprio corpo dele como um fio condutor, que transmitiu a luz da filha pra Ahsoka. Esse arco de mortes é muito interessante, né? Ele é uma coisa muito única no universo de Star Wars, que explica muito sobre a relação da força com os seres vivos e tudo mais. Então essa foi a lista de alguns dos poderes da luz da força. Eu sei que o cânone é super vasto, é claro que tem poderes que não entraram aqui porque, enfim, a força pode ser manipulada de formas infinitas, então se você lembrou de algum uso diferente, deixa aí nos comentários pra gente acrescentar aqui nesse listão. Eu vou fazer também um vídeo sobre poderes do lado sombrio, é claro. Até porque eles são mais legais, né? Enfim, a gente sabe. Pra gente ter uma sequência de vídeos sobre os poderes da força. E eu também aproveito pra recomendar outros vídeos que eu fiz sobre outros aspectos da força. Teve um que eu fiz sobre o equilíbrio da força, essa coisa que é tão falada em Star Wars, que pode parecer uma simples junção entre luz e trevas, mas na verdade é um pouco mais do que isso. E também tem outro vídeo sobre o funcionamento da força, que é bem interessante, onde eu abordo as formas com que os sensitivos se conectam a esse campo de energia pra manipular e sentir as propriedades da força, beleza? Então é isso, eu fico por aqui e espero ver vocês na próxima, beleza? Valeu, show e um abraço. E aí